Chega de farpa! Chega de farpa! Vamos lá. Ah, tinha um negócio que eu queria fazer na live. É isso aqui. Vou fazer isso na live. Nunca fiz isso na live. Zona de duelos, não me dá um... Não me dá... Não me deu um... Um coisa. Eu vi um vídeo. Eu não vi um vídeo. Eu vi que o Zona de Duelos postou um vídeo. E eu queria assistir esse vídeo com vocês, pra ver o que vocês acham. Isso pode virar um corte, ó. Outro corte pra live. Resposta ao vídeo do Zona de Duelos. Ó lá. Vamos lá? Vamos lá, tô com mó fome, mané. Vou fazer isso morrendo de fome, galera. Mas peraí, cadê minha tela aqui? Essa tela aqui. Vou fazer isso morrendo de fome, guys. Ó. Outro corte pro Alisson. Eu vou deixar o jogo tocando de fundo, que é pra... Pra ele não me dar strike, caso ele... Caso o... Qual é o nome dele? Eu tenho ele no zap, esqueci o nome dele. É o nome dos Zona de Duelos. Esqueci o nome dele. Mas ele fez um vídeo aqui, ó. A comunidade de Yu-Gi-Oh! está fragmentada. E isso é péssimo. Tem oito minutos. Acho que dá pra gente assistir e tentar entender o que ele tá falando. Vamos lá. Eu vi, ficou muito bom. Eu não sei o que ele vai falar. Entendeu? Eu não vi o vídeo. Cliquei agora pelo vídeo. Não tá vermelhinho. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Se você não deixar o like nesse vídeo, seu oponente vai abrir com essa mão. Putz! Putz! Estou lascado! Estou lascado! Lascadinho, rapaz! Eu não sei o que eu vou fazer. Yu-Gi-Oh! é um dos jogos de cartas colecionáveis mais conhecidos do mundo. O card game tem mais de 20 anos de existência. E atualmente já ultrapassa a marca de 10 mil diferentes cartas lançadas. Já é de se esperar que... Já tá em 12, eu acho. Inúmeras novas regras foram surgindo e sendo aperfeiçoadas. Tivemos novos tipos de cartas de monstros, como os símbolos, os exeeds, pêndulos, links. E não só isso. Podemos dizer que deu uns tempos pra cá... Como não? Ele mostrou todos os exemplos. ...a corrente de cima e novos formatos de jogo. E aproveitando o nome de peso que a franquia Yu-Gi-Oh! possui. Bom, galera, eu sou o Terry Uten, e a questão que eu quero levantar nesse vídeo aqui hoje é a seguinte. Será que termos novos formatos de jogo é algo positivo para o Yu-Gi-Oh!? E já respondendo essa pergunta, eu digo que sim. Eu também acho que sim. Ok, tudo bem. Eu acho que sim. Bora. Então, qual seria o grande problema? Eu já te conto, logo depois do nosso patrocinador. Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace da Yu-Gi-Oh! do Brasil. Eu uso o código promocional... ...para sobrar as suas chances nos ordens mensais da Liga. E nesse... ...se você consegue... ...na verdade, existem dois pontos de... ...entre diversas lojas. ...não até não mexer. Vamos lá. Na verdade, existem dois pontos de vista. O mais popular, logicamente, é o Kissin. Novos formatos como o Speed Duo e o... O mais popular é o Kissin? Tá bom. O Speed Duo são boas formas de atrair novos jogadores para o Yu-Gi-Oh! Com um formato de jogo mais simples, com apenas três zonas, junto de efeitos descomplicados, é uma boa forma de atrair o público alvo inicial, que seriam as crianças. Mas, pessoalmente, eu não gosto muito de como a Konami tem feito essa abordagem. No mundo perfeito, seria ótimo termos diversos formatos de jogo e conseguir, assim, ampliar a comunidade, agradando a todos os gostos e faixas detalhes. O problema é que isso acaba fragmentando a comunidade e criando bolhas. E se a Konami já não dá a devida atenção à comunidade do TCG... Cago, se foi o Depress 2, ficou 33 dias atrasado. Que merda, né, cara? Mas eu tô entendendo. Porque o Yu-Gi-Oh! já é uma bolha. E você tem bolhas dentro da bolha. Ok. Uma das primeiras, quem dirá, as outras comunidades que está criando. E isso tem ficado cada vez pior com os lançamentos dos jogos onlines. Um grande ponto de ruptura seria o Duel Links, em 2016, que criou toda uma nova comunidade. Foi o Duel Links a grande inspiração para o formato Speed Duel. O Duel Links, tá? Não tem como mudar, tá? Não tem como falar nada. O Duel Links é um bagulho transformador no Yu-Gi-Oh!, tá? É um transformador. Transformador. Tipo assim, o Duel Links transformou o Yu-Gi-Oh! A nível mundial, eu diria, tá? Aqui no Brasil, então, mano, o Yu-Gi-Oh! era um troço... Tipo assim... Cara, eu falo pelas lojas, tá ligado? Eu conheço os caras de loja. O Bota já falou, cara, por causa do Duel Links, se a gente começou a vender umas cartas zoadas, tá ligado? Umas cartas loucas, tá ligado? Umas cartas doidas, tá ligado? É, tipo, os caras chegavam lá e falavam quero comprar o Sargento Eletro. Quero comprar o... Bota e falavam o que é Sargento Eletro, tá ligado? Então, porra, tipo, o Duel Links foi algo transformador, tá? Ele trouxe toda uma nova galera de volta para o Yu-Gi-Oh! E trouxe novos players também, tá? Por isso que eu acho que você ser hater do Duel Links, é o troço mais idiota... Esse é o papo reto, mané. É o troço mais idiota que você pode ter se você é fã de Yu-Gi-Oh! de verdade. Porque essa merda desse jogo trouxe um monte de gente para jogar, tá ligado? Você pode não gostar. Fala, putz, mano, não gosto. Prefiro jogar outras coisas. Não, não gosto desse negócio de skill, poca zona... E tem o direito. Mas hoje, ah, ser hater do Duel Links... Puta, mano... Tu é burro pra caralho. Eu dou logo o papo aqui, foda-se. Mas apesar de serem muito semelhantes, com três zonas de campo e as skills, o Duel Links é muito mais abrangente na diversidade de cartas. Enquanto o Speed Duo ainda está nas invocações de fusão, o Duel Link já foi até a invocação Pendulo. E quem sabe, quando você estiver vendo esse vídeo, ele já esteja na invocação Link. Em resumo, o formato Speed Duo do card game físico não acompanha o formato online. E aí já divide os jogadores em duas comunidades que, na minha opinião, podiam muito bem serem sincronizadas, possuindo o mesmo acervo de cartas e seguindo uma mesma banlist. Mas voltando ao lançamento do Duel Link... Um erro do Speed Duo pra mim é a marca d'água. Tipo, o Rush Duo, beleza. O Rush Duo tu pega a carta, tu vê que é uma carta diferente. Agora a carta do Speed Duo, mano, tem só a marca d'água ali e você não pode usar a cópia dessa carta antiga porque tem que ser a do Speed Duo. Eu acho que esse foi o maior erro. Tinha que ter, tipo assim, beleza, tem aqui essa carta do Speed Duo, você pode comprar, mas conforme as cartas do Speed Duo são lançadas, você pode usar... Se você tem a mesma carta no card game, você pode usar ela no Speed Duo e tá tudo bem. Eu acho que ele deveria ser assim. Mas você foi obrigado a comprar uma carta de Speed Duo igual. Eu acho que isso foi um erro. E separar um pouco a comunidade, né? De fato, você criou uma outra subcomunidade, né? Você ficou numa galera ali que é fã de Duel Links, queria jogar o card game, mas não quer jogar o card game atual, aí comprou essas cartas do Speed Duo. Só que, eu vou ser sincero, pelo menos aqui no Rio é tão pouca gente jogando Speed Duo que é desanimador. Ele gerou inicialmente um atrito com outra comunidade do Yu-Gi-Oh! A do TCG, já que ambos os formatos não batiam. Enquanto os jogadores do TCG jogavam um jogo complexo e mais abrangente com 5 zonas de monstros, magias e armadilhas, os jogadores de Duel Links tinham um jogo mais nostálgico e simplificado com apenas 3 zonas. O que aconteceu é que alguns jogadores do TCG se acharam superiores por jogarem um Yu-Gi-Oh! mais completo. É ele que tá falando, hein? Sou eu não, hein? É ridículo isso, né, cara? É ridículo isso. Estamos prezando os jogadores do Duel Links. E, cara, eu nem preciso dizer que isso é um pensamento idiota, que gerou inimizados a troco de nada. Além do que, se formos ver hoje... Caraca! O Terror tem esse pensamento. Da hora, da hora. É que ele é do TCG, né? E ele ter esse pensamento é muito legal. Nossa! Legal! O Duel Links está muito mais avançado e não é mais aquele jogo simples que a gente tinha no início. De qualquer forma, são formatos diferentes que dividem os jogadores de Yu-Gi-Oh! entre duas comunidades distintas. É claro que existe aquele jogador que joga os dois, mas é difícil... Zeta! Vocês viram? É, aquilo foi referência. Zeta, olha lá. ... jogadores de Yu-Gi-Oh! entre duas comunidades distintas. É claro que existe aquele jogador que joga os dois. E é bom nos dois? É, isso aqui não é... Ó, isso aqui é uma referência cuspido escarrado, né, cara? Mas é difícil você ter tempo para fazer isso muito bem. Então muita gente, assim como eu, prefere escolher um dos dois para se dedicar. Justo, justo, justo! É foda! Eu achei que eu ia conseguir jogar Master Duel e o Duel Links ao mesmo tempo pra caralho. Não dá. Não dá. Dá pra jogar um pra caralho igual a Duel Links e flertar com outro de vez em quando que é o Master Duel, que é o que eu tomei na minha vida. Cuspido, porém mais sutil, aconteceu mais tarde com o Speed Duel físico do TCG. Com a intenção de vender mais, a Konami criou cartas próprias para o Speed Duel. Essas cartas possuem uma marca d'água especificando que elas devem ser usadas apenas nesse formato de jogo. Ou seja, uma Dark Hole do TCG não pode ser usada no Speed Duel. Isso meio que força os jogadores a comprar novas cartas se quiserem jogar o Speed Duel. Essas cartas da Konami acabaram gerando um fenômeno que eu gosto de chamar de fragmentação da comunidade. Eu não discordo que esses novos formatos de jogo atraem novos jogadores, mas também convertem jogadores do TCG a esses novos formatos. Um ditado que caberia bem aqui seria que a Konami está trocando cebola. É aí que eu queria chegar. Yu-Gi-Oh! Um jogo com... Trocando cebola. Nunca ouvi isso. ...dexo que exige dedicação e treinamento. Dificilmente o jogador do TCG que migrou para o Speed Duel ficará ativo nos dois modos de jogo. Se você é competitivo em um, é pouco provável que se manterá competitivo em outro. Até porque o Yu-Gi-Oh! é caro. Então se eu tenho um deck do TCG e eu decido jogar o Speed Duel, eu posso muito bem acabar vendendo meu deck do TCG e com o dinheiro montar um deck do Speed Duel. Ou seja, eu estaria trocando um formato por outro. E isso isoladamente não aumenta a comunidade, apenas a Divide. Agora... Um bom pensamento. Bom pensamento. Mais recentemente, em 2022, tivemos o lançamento do Yu-Gi-Oh! Master Duel. O que era para ser finalmente um simulador oficial do Yu-Gi-Oh! TCG acabou se tornando mais um formato do Yu-Gi-Oh! Apart, sendo que o lançamento de kart no Master Duel está muito mais atrasado que o TCG. A banite também é outra, o que influencia no meta e distancia cada vez mais a comunidade do TCG da comunidade do Master Duel. Quando eu falo, a galera cai em cima, mas ele está... Ele está super na razão, porque não é mentira. O Master Duel, ele foi vendido. A galera criou uma expectativa para ser o simulador definitivo de Yu-Gi-Oh! Do card game. E era essa a premissa. E ele é uma anomalia. Ele não é o OCG. Que se ele fosse o OCG, tudo bem, né? Ok, tá. Quando a Mila fez o simulador definitivo do OCG. Não é do TCG, paciência. Eu acho que seria até justo também, né? A galera até falava, não, vai ter dois ranqueados, uma ranqueada OCG, uma ranqueada TCG. Só que é uma anomalia. É o meio termo entre os dois que não tem as cartas dos dois. A nível competitivo, né? É uma coisa que... Acho que falaram isso... Não lembro quem foi que falou isso pra mim lá em São Paulo, mas alguém falou assim. A Konami, ela fez o Master Duo pra ser o Yu-Gi-Oh! Digital Competitivo, enquanto o Duel Links é o Yu-Gi-Oh! Digital for Fun. Não é uma 100% verdade o Duel Links ser o Yu-Gi-Oh! Digital for Fun, porque tem a KC, eles têm o Mundial, tem tudo lá. A Konami tem lá o seu lado competitivo sim no Duel Links, fora a galera que faz os próprios torneios, né? Mas no Master Duo isso não tá acontecendo ainda. É estranho. O Duel Links foi lançado em novembro de 2016, tá? Em novembro de 2016. Em novembro de 2016 no Japão. Foi lançado mundialmente em janeiro. Em fevereiro teve a KC. Quer dizer, em um mês de lançamento mundial, que é o que importa, né? Tokuju comemora o aniversário mundial, não o aniversário de 2016, né? O jogo se entende como se ele fosse lançado de fato em janeiro. Em novembro ali, de novembro a janeiro foi tipo um beta aberto, sei lá. que a galera manteve a mesma conta. Já teve KC aí um mês, Jô. Nós estamos sim caminhando pra cinco meses do lançamento do Master Duel e a gente tem evento de sincro. Focar em sincro. Agora vai ter um evento limitado a um. Tá. Vamos deixar o Terry falar. Com isso, a fanbase de Yu-Gi-Oh! está aos poucos se fragmentando. OCG, DCG, Speed Duel, Rush Duel, Duel Links, Master Duel. Mesmo que novos formatos tragam um ou outro novo jogador, se não tivermos um suporte bem distribuído para todos os modos, vai acontecer o seguinte. A Konami tenta fazer várias coisas de uma vez, porém não dá conta e acaba fazendo mal feito. Ao invés de se dedicar a uma coisa só e fazê-la bem feita. Pra mim, esse é o principal ponto negativo que eu considero... Eu acho que o Speed Duel vai morrer e não vai demorar muito não, tá? O Speed Duel... Só se eles quiserem, tipo assim... Porque eu não consigo achar que o Speed Duel dá dinheiro, tá ligado? Só se o Speed Duel... Existe uma coisa em empresas que é o seguinte. Você é uma grande empresa, uma multinacional. Então você tem vários produtos, né? Então eu sou a Konami, eu tenho o Yu-Gi-Oh! Card Game, eu tenho o Master Duel, eu tenho o Duel Links, eu tenho o Speed Duel, eu tenho o Rush Duel. Mesmo que o Speed Duel dê prejuízo, o somatório dos outros 4 que é positivo, o Duel Links dá dinheiro, o Master Duel dá dinheiro, o Card Game dá dinheiro, o Rush Duel dá dinheiro, o único que eu acho que não dá dinheiro é o Speed Duel. Eles bancam o buraco que o Speed Duel gera, entendeu? Por quê? Não sei. É uma decisão, às vezes, empresarial, entendeu? Por exemplo, o meu canal de cortes, ele no começo ele não se bancava, eu bancava o canal de cortes. O canal de cortes só começou a se pagar depois de, sei lá, seis meses, um ano, entendeu? O Alisson sabe disso. Só depois disso que o canal... E hoje em dia, ele não se paga tanto não, hein? O canal de cortes meio que ele paga o Alisson e sobra um trocado pra mim botar uma gasolina na moto, é isso. Vamos ver o resto aqui. ... desses novos formatos de jogo. É como se o econômico quisesse dar uma festa para 10 pessoas, porém marca com cada um em um local diferente. Entende? É difícil mostrar que a festa está cheia se tivermos várias mini-festas acontecendo em locais diferentes. É por isso que a comunidade da Yu-Gi-Oh! muitas vezes parece ser bem menor do que realmente é. Ok, eu levantei vários problemas aqui, mas qual seria a solução, digamos assim? Bom, eu sou a favor de unificar a comunidade da Yu-Gi-Oh! Tirar os excessos e reunir o máximo de jogadores possíveis em um único formato. Na verdade, seriam dois modos. Campo com 3 zonas e campo com 5 zonas. Por exemplo, Duel Links, Speed Duo e Rush Duo seriam um só formato, ou de campo de 3 zonas, todas equiparadas no lançamento de cartas e regras. Sim, eu estou sugerindo que a existência da Rush Duo é dispensável. Isso é falando, redutasse uma política de simplificação dos efeitos das cartas já existentes, reprintando as cartas físicas com efeitos simplificados e... Isso aí é muito top o que ele está falando. Isso aí não vai rolar, não. Isso aí... não vai rolar. ...organizando para facilitar o entendimento. Poderia até seguir o padrão do texto das cartas do Rush Duo. Já o layout das cartas deveria ser o mesmo das cartas do OCG e TCG. Ou seja, uma Dark Hulu do formato de 3 zonas serviria também para o formato de 5 zonas. E falando nisso, meu sonho seria ver o TCG e o OCG tornando-se uma coisa só. Eu acho do caralho. Não devia ter OCG e TCG. Devia ser um bagulho só. Isso seria do caralho. Acho que parte do sucesso do Duel Links é porque ele é uma coisa só. Ele não é dividido. ...lançamentos simultâneos em todo o mundo e seguindo a mesma... É a mesma coisa. Tem gente que, inclusive, assim... Eu já vi já uns comentários na live assim... Pô, Renan! Enfrentei um japonês aqui usando as cartas que nem tem no jogo ainda. Pra eles chegam primeiro, né? Já peguei uns comentários assim e acho isso do caralho. Entendeu? Acho isso do caralho. Tipo, o Duel Links vai lançar uma coleção e sai ao mesmo tempo pra mim que tô aqui no Brasil, pro Decade que tá lá nos Estados Unidos e pra qualquer outro asiático. Rio, sei lá. Sai pra todo mundo igual na mesma hora, no mesmo minuto. Isso eu acho do caralho. A questão é, beleza, fazer o lançamento de card games global. É um bagulho que você tem que transportar, tem que viajar ao mundo, né? Então, beleza. Ó, dia 1º de julho saem as cartas. Só que, beleza, no Brasil vai chegar dia 10. Porque Brasil na Argentina vai chegar dia 7. Entendeu? Na Itália chegou dia 3. No Japão e nos Estados Unidos chegou dia 1º. E tá tudo bem. Aí a questão é tentar, pelo menos. Ó, gente, tá válido. Se você quiser importar as cartas, tudo bem, você pode jogar. Eu acho isso da hora. A questão só é você botar cartas com idiomas muito distintas uma de frente pra outra, né? E tem as artes também, né? Que são censuradas, né? Fora do Japão. Eu acho que... O Yu-Gi-Oh! Neuron ele ocupa um pouco essa função. Ele corrige esse problema. Se você virar e falar não, o Yu-Gi-Oh! Neuron é um negócio que todo o duelista tem que ter no bolso. E eu acho que todo duelista de card game tem que ter mesmo. Porque você pega ali, escaneia a carta, eles falam a carta ali pela arte dela que carta é, eles te dão um efeito ali com a errata atualizada. Porque às vezes o cara tá usando uma carta com a errata meio antiga. Tipo, imagina os caras que tem necrovalho, velho, mano. Pô, é foda. E por sua vez, o Master Duo deveria de fato simular esse formato único. Que seria o formato de campo com as cinco zonas. Sei que do ponto de vista da logística isso é extremamente difícil. Sim. Mas não é possível. Mas não seria impossível. Se a Konami realmente quisesse, ela conseguiria deixar o jogo dessa forma. Eu não sei, talvez eu só esteja frustrado em ver tantos formatos de jogo e não dar conta de estar à par de todos eles. É, é uma coisa foda também, né? Você tem que escolher um pra jogar. Eu vi um cara falando Pô, Duel Links é maneiro porque eu posso jogar só uma horinha ali, um pouquinho, e tá tudo bem. Não consegue, né? Ou talvez eu quisesse ver o Yu-Gi-Oh! como uma comunidade grande, assim como jogos de CS e LoL. Já foi assim antes, acabou não dando certo. É, mas esse antes aí foi há 15, 20 anos atrás, né, gente? Né? Foi há 15, 20 anos atrás, né? Então, tipo... Dez anos atrás, se for realmente a data que você tá falando. O mundo é globalizado hoje em dia, né, cara? Tu compra um negócio na China e ele chega rapidinho no Brasil. Tu compra um negócio na China hoje, dá uma semana na China, ele já tá no Brasil. Só que aí não é culpa nossa que ele fica... Não é culpa do site que fica dois meses na porra de Curitiba. Tá ligado? Não, ou seja, não podem ser o mesmo card game, senão o Yu-Gi-Oh! E a falência... O OCG tem muitos produtos, raridade, cartas e torneios. Cara, tem que ter um período de transição. Tem que ter um período de... É, 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 é... De união, ó. Esse período aqui vai ser um período estranho porque a gente tá juntando. E depois, depois, entendeu? Se você estiver junto, é um abraço. E você, o que acha? Tipo, uma coisa que eu acho bizarra é o Mundial de Yu-Gi-Oh! O Mundial de Yu-Gi-Oh! É bizarro. Você passou um ano jogando o Yu-Gi-Oh! De um jeito. O japonês passou um ano jogando o Yu-Gi-Oh! De um jeito. Chega no Mundial, a banlist, né, que é uma coisa que influencia muitas vezes, né, o deck que o cara tá usando, e o cara chegou no Mundial jogando com o deck X. Só que quando ele chega no Mundial, o deck X dele tá fodido com a banlist. Porque no Mundial tem uma banlist unificada, isso é bizonho. Isso é bizonho, né? Nem a banlist do ACG, nem a banlist do TCG. eles juntam as duas e fazem um negócio lá. O que é pior, fica. Então, se uma carta é banida, ela é banida. Mas se ela é banida em um e liberado em outro, ela fica banida direto, tá ligado? Valeu? Uma semana na China, seis vezes em Curitiba. É, faz parte do processo. Eu acho isso assim, cara. Tipo, unificar é um caminho bom, cara. É um caminho bom. É um caminho bom. Vamos lá. É possível unificar a comunidade de Yu-Gi-Oh! Ou já seria tarde demais? Aliás, você concorda com isso? Diga aí nos comentários. Se você ainda não deixou, deixa o seu like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como esse. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. Deixa aí na tela outras sugestões de vídeos interessantes aqui do canal. Clica aí na tela e continue assistindo. Mas então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! Gostei. Vídeo muito bom. Vou deixar um like aqui. Vou deixar um comentário. Mas eu tô com preguiça de deixar um comentário muito elaborado. Tô vendo que tem uns textões aqui. Eu não vou deixar uma frase genérica que o União é tudo. Mas acho que o vídeo já é um comentário. Vão lá, assistam o vídeo. Deixem um comentário. Acho legal a intenção da gente. O problema não é isso. O CG faz vários produtos diferentes com raridade diversa e isso gera dinheiro. Lá no CG tem Box Desodia, Box Size Strike e outras aqui. CG se faz o louvaria. Ué, cara. Eu não vejo problema nisso, cara. Eu não vejo problema nisso. A Ouro Máxima também. A Ouro Máxima, a Ghost from the Past são produtos exclusivos também do TCG, gente. Eu não vejo problema nisso, cara. Uma Box do Exodia floparia? Será? Não sei não, hein. Não sei não. A questão é chegar no target certo, né? O problema do Yu-Gi-Oh! é que ele é extremamente nichado, né? Extremamente nichado. Se você tivesse nas lojas americanas o deck estrutural do Exodia, o deck inicial do Obelisco do Slifer era a venda ali ia ter mais venda. A questão é que ele fica... Eles fazem um produto pra vender pra galera nostálgica, só que essa mensagem, né? Chega pra galera que tá nem aí pra nostalgia. Entendeu? É um problema de marketing. Eu como uma pessoa formada nessa área, né? Mesmo com o meu canal ainda tô... Posso falar isso? Posso dar uma martelada aqui? Posso dar uma... Posso dar uma... Uma carteirada. Os caras de card game adoram dar carteirada. Pá, vou dar uma carteirada nisso. É seu erro. É seu erro. Do que adianta você fazer um produto que vem de nostalgia se ele não tá exposto pra nostalgia? Pra nostalgia. É a mesma coisa que eu tô falando. Hum, vou abrir uma churrascaria num bairro de vegano. Entendeu? Essa é a questão. Se a economy quer vender produtos nostálgicos, ela tem que fazer com que o produto saia da loja, por exemplo, a TCG Network. A TCG Network ela fica numa galeria. Ela fica no décimo terceiro lugar. Ih! Ela fica no décimo terceiro andar. Ninguém passa pela frente disso e vê isso. tá no décimo terceiro andar, meu irmão. Ninguém vai lá de bobeira. Ninguém tá andando pela Tijuca vê um prédio e fala vamos subir e pegar o elevador e ir até o décimo terceiro andar. Não, a pessoa vai lá na terceira Tijuca porque ela sabe o caminho e ela sabe onde é que fica. E é isso. Agora, se você tem esses produtos que a ideia é vender, tu vai na Pitica, mané. Vai na Pitica comprar roupa. Pelo menos aqui no Rio, né? Pitica aqui em Guadalupe, no meu bairro. Eu até conheço o vendedor. Ele até fala pô, Renan, por causa de tu os caras ficam vindo aqui perguntando se tem coisa de Yu-Gi-Oh pra vender. Eu falo pô, mas eu não sei. Eu não sei. Eu até às vezes fico trocando ideia com os caras. Eu fico falando assim, é... Os caras é bobo, né? Os caras ficam, é... Pô, tu joga Yu-Gi-Oh? Eu jogo. Tu conhece o Renan Sparrow? Eu conheço. Pô, meu amigo. Aí os caras ficam assim, meu amigo aqui, me segue no Instagram. Ele fica falando, esse cara fica bobo. Ele fala que os caras ficam bobo. Eu acho mó besteira isso. E por que não tem Yu-Gi-Oh? Tem que ter Yu-Gi-Oh. Não tô falando pra você colocar o deck estrutural de Salamangrity. Não, que tá o nome aqui Salamangrity, tá? Coloca o deck estrutural do Obelisco e do Slifer na peticas. Coloca a coleção do Speed Duel, que tem lá a cara do Yu-Gi grandona. Porque isso é porta de entrada pras drogas. Isso é porta de entrada pras drogas. Mas tem? As cartas de Pokémon tão na peticas. As cartas de Pokémon tão na peticas. Agora, deixa eu ver os comentários. E aí, gostaram do corte? Não esquece de deixar o like e compartilhar ele com os seus amigos. Se você puder, se inscreve aqui no canal e ainda dá aquela clicada no sininho pra você não perder nenhuma notificação desse papo doido que vem daqui e tudo mais. E esse material tá saindo agora lá do nosso canal Capitão Joga. E é lá que eu faço lives. Então, me segue lá também pra você não perder nenhuma live. Ficar sempre por dentro. Tem bastante gameplay de Duel Links lá. Eu acho que você vai curtir. De qualquer forma, clica aí do ladinho e dá essa moral. E é isso, galera. Valeu. Tamo sempre junto. E fui!